BLUE SPACE Não, estou lindo. Então não tem... Só quero um peba para as pessoas muito lindas! Grito das travesse! Grito das gay! Grito das mulheres! galera, tem mulher aqui... Grito, o pessoal da zona sul! , Jornalóte! Zona Leste! Zona Leste! Olha, tem gente aqui na Zona Leste! Olha, Vitor, deixa eu entrar! Quem é? Quem mora lá? Lá da Maenazes, pô! Ai, tá querendo gritos! Olha assim, muita gritos! Oi! Você mora agora! Tá louco? Você mora assim! Ah, não atira a minha cega! É que eu levo a cesta básica pra ela Por isso que eu pego que eu vou parar! É muito longe! Olha, eu tô aqui com os convites, dois convites aqui da Vanessa Camara, que tá dizendo dia 11 de agosto aqui e eu tenho dois VIP Eu queria estar aqui pra uma pessoa muito, muito, muito muito, muito uma pessoa Eu não pergunto pra mim Eu preciso de dois homens com a barriga tanquinho e duas mulheres com focozão Tem que ser com a barriga tanquinho E agora A barriga tanquinho E a barriga tanquinho E as mulheres com a barriga tanquinho O que eu nasceria são? É que eu não tenho uma barriga tanquinho Olha, inofensibilidade, cheio de dinheiro e feliz, né? Fica ali. Corpão e negra. Vamos agora conhecer rapidinho para a gente dar um convite. Vem e vai. Como é que é seu? Foi? Foi? Não, 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 não. Vai lá então, vai lá. Vai lá. Nossa, aqui não deve cagar pra caralho, né? Como que é seu nome? Luciano. Luciano? Valter. Você é quem? Sim. Sim, né? Como é que é que é? Qual o bar que você mora? Hummm. Quando fala, sai de casa meio-dia, gente. Sete? Pra chegar aqui à noite pra mim pra balada? Ah, tá. Ah, velho. Você vai focar em mim de excursão. Aqui. Só vai em casa. Vai. Não tem nada. Estou na Leste. Estou na Leste, mas que lugar? Qual é a classe? Lá perto da caça d'água, né? Ó, não sei onde é isso. Estou falando. Estou falando por falar. Você faz o que no meio do dia? Lá. 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 O que você faz? É essa que eu trabalho na arrepentura. Ai, que vida! Tem como arrumar um emprego pra ela lá? Pra ter uma surpresa, né? Lá eles vão títulos de refeição básica, eles vão salário alto, almoço. Ai, ai é das sete às nove da manhã. O resto do dia você fica só com você na música. Vamos lá! Sabe aqui, você gosta de palo ou xoxota? Eu gosto de palo. Nossa! Parece... Parece uma entrevista séria, eu gosto de palo. Aqui, palo ou xoxota? Isso é bacana! Menina, como que você vai chupar uma menina nesse aparelho? Vai piscar ela. Na hora que ela te vê, você vai ter... Dá aquela piscada na beira, esse aparelho, menina? Não, você poupou a língua. Ai, menina! E aí, palo ou xoxota? Dois! As ingenieras também no top, viu gente? Ou um dinheiro nesse índio, não falo os dois. Vamos separar então, por beleza. Bom, vamos deixar todo mundo junto, né? Esse menino tá lá. O DJ vai soltar... Não, lá pro meu tio, meu tio. Solta esse... Ai, cortou meu dedo. Menino, o que que é isso? É cerol? O que cê passa? Não, meu troço. Deixa eu acelerar o fio. É confort? Isso! Foram lá, começando pros meninos. Vai, as meninas lá ficando. Ó, esse filho tá caindo na vida, hein? Vem, vem, vem. Os flores. Solta aí, DJ. Só os flores. Olha que é uma rodada de fãs bons, né? Menina, essa rodada... Você quer cuidar do terreiro? Cê sabe, agora bate cabelo. Tem algum homem aqui, ninguém que sabe bater cabelo? Toma, ele tá aqui no meio. Bater cabelo, só pra mostrar pra ele, gente. Não, um que tem que saber bater cabelo, gente. Não, um homem. Não, um homem. Não, um homem. Só pra brincando. Fica lá, sua filha da puta. Vai machucar. Ó, tá na fã. A filha já tá bombada, né? São uns três aqui no bate cabelo, tá? Só pra DJ. Não, um homem. Não, um homem. E agora? Tá subindo o cheiro de casco, gente? Ó, tá confusão essa plancha, né? Cê fez essa plancha a outra no salão? Em casa. Em casa? Em casa? Em casa? Tá mais, tá bem. Vai lá no canicinho. Vem, vem você, o... do forró, né? Oi, você, irmão. Puta, quem tá ali. Vamos ver o que vai lá. Vai lá, o... Se assistiu? É baixo cabelo, tá? Eu sigo na sua mão, você... Tá? Vamos lá, solta, DJ. Vai lá, o que vai lá? Pelo amor de Deus, vai pra lá. Ih, liga. Se a gente fosse uma roda, você tava aqui, né? Rodando. Passou bem, ô... engenheira. Ai, não cheguei nessa hora. Chega bem, não é? Não precisa segurar a mão não. Você vai sozinho, não é? Só pra te direita. Ela corre aí. Olha, olha. Desliga, desliga, desliga. Desliga. Cuidado. Ah, e agora? Dá um espaço, gente, que pode ser que essa corda pegue no olho da gente. A gente fique cega. É agora. Eu sei quando eu sou a mão, quer ser? Tá, eu acho. Ai, mas é que não vai bater no meu braço? Eu tenho medo de sangrar. Solta, DJ. Solta, DJ. Espera uma porra, ainda não é? É. 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 A gente falou... Não, a gente falou... Ah, mas pô, você tem que ver o quê? Ela não sabe onde ela tá, vamos lá. Aplausos aqui! Sabe o nome daqui, né? Love Story. Obrigado. Vai precisar agradecer aí, porque ela tá muito boa. Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos aqui! Não, meu bem, quando você caiu, você me carregou junto! Olha o que é o seu RG do mercado de processão! Olha, tá difícil. Ficou entre o Brasil e Angola, mas a gente... Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos aqui! Aplausos! Vamos fazer um destino! Vai até lá, dá um close... Close de cabelo, bom pro, tá? Você também, só que o senhor... Você é Brasil, Angola e Boa, tá? Aplausos! Tem uma música aí de destino, Tidinho? Só uma coisinha! Quem é essa? Quem é que tá aí? A Carolina! Ah, eu vou pra aplaudir a Carolina! Tem que iniciar esse que tá ali em cima, né? Nossa DJ, gostosa! Deixa eu não estar no seu investimento não, tá? Só pra te avisar, viu? Vai, até ali voltou, tá? Só ela, depois você. Você vem pra cá! Vai, solta, DJ! Aplausos! 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 No! Cando da Daniela! Oh, no! No vento! No vento! Ah, no vento nunca едinha, tá pesado Eu não preciso disso Você não precisa de dinheiro No dinheiro da produção Eu só mais tenho Mentira E ela não é Ah, então bate nela Bate nela, se você for uma boa, bate nela Bate nela agora, vem Olha, vamos ver então Qual das duas Fica aí, tá E aí me senti essa Que tu vai me ver sem lembrar de Miss Universe Miss Brasile Não, fala de novo Você quer cair de novo? Ai, isso eu não vou ficar com o que eu tinha Saindo daqui eu vou passar da casa Que eu vou perder esse joelho Oi, tá bom? Oi, é a casa que quer levar a casa Não é? Eu não vou ficar com o Chico Prima da gente, o Chico Eu vou ficar com o Chico Aí é com o Chico Aí eu vou fumar o Chico Aí eu vou fumar o Chico inteiro Vamos lá então Ladies and gentlemen Para nós, quem é o Chico Nós somos os Chico Miss Angola Miss Angola É a sua velha Não é pra cá compreenda Fica quietinha, sua filha da puta Estava apresentando você Você fica na pausa de Miss Boi Amor aqui no quadril Se é assim tudo, né Boi Amor Vamos lá de novo Ladies and gentlemen Para nós, entre os years And the Rock of the Music Universe Miss Angola Brasil Angola Brasil Angola Via Miss Universe Nossa gente Brasil é Brasil Brasil Acho que já não conhecei Miss 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 E a vencedora do Miss Universe 2018 Miss Angola 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 Não, eu vou pagar pra essa filha da puta, tá louco? Não quer? Pagar sim! Por que é, meu Deus? Com a minha casa, desputa! Ai, que puxando! Olha, então pega lá uma bebida, no meu nome, pega aquele caldo de cana que sobrou. Uma cerveja, pode ser? Você quer uma porra? Não posso dar champanhe em você, senão você vai sair a grana. Ela se sobra, porque ela tá colando, mas não vai se calar, não gasta. Ai, eu vou matar a porra! Você... Ah, você não ganhou! Ela vai ter aí, ó, que você vai dar praia, né? Ó, pra viver a família e a camada. Se você quiser beber alguma coisa, vai dar um live bag. Foi no nome do... Do filho do... Foi na mão da carruina dessa. Vamos aplaudir essas três pessoas maravilhosas, tá? Olha aqui, tá? Deixa eu olhar bem pra sua cara. Olhar bem pra... Quer falar alguma coisa pras pessoas? Vou dar um beijo. Eu tô ótima. Tá ótima, foi embora. Tá ótima, foi embora. Gente, rapidinho. Eu vou falar o nome dos aniversários antes e vocês... Oi? Oi! 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 O que eu estou com a opção, Luciano? O Washington e o Rick também. Cadê o Washington? O Washington? O Washington, o West Roberto. Flávio Silva, Igor Roberto, Marcos Gilberto e Jocelyn. Cadê? Pode aplaudir os aniversários, gente! Parabéns pra vocês, tá? Então é isso, gente, vamos ligar o mano, oi? Só lembrando, quem quiser comprar isso para o show da Vanessa Carvalho, para o que me goste, que entra em uma caixa, e no site, aqui embaixo, tem o site que pode comprar. Ok, tá bom, tá bom? Um beijo, tchau, gente!